E aí, tudo beleza? Você está no canal Conexão Frenética e já vamos começando mais um vídeo. Se ainda não é inscrito, já aproveite e se inscreva e clique no like, pois isso ajuda muito o canal. Qual é o clube de futebol? Vou colocar uma sequência de imagens dos escudos de vários times diferentes e você vai tentar adivinhar qual é. As imagens vão estar embaçadas. Bom, sem mais enrolação, vamos começar. Juventus Real Madrid Atlético de Madrid Paris Saint-Germain Barcelona Barcelona Bayern Munique Chelsea Chelsea Borussia Valência Valência Então, acertou tudo? Comente aí e não esqueça de se inscrever e deixar o like. E até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau!